Caríssimos irmãos, irmãs, povo de Deus, romeiros e romeiras do bom Jesus, a pessoa do padre Clebson, quero saudar os meus irmãos no sacerdócio, tanto meus irmãos do nosso Clébio de Paulo Afonso, quanto também o padre Marcos Vinícius, e saudar cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus, há uns dez dias atrás, o evangelho do domingo, do segundo domingo do tempo comum, nos dizia que João Batista apontou enquanto Jesus passou à beira do Jordão, e disse aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. Jesus, acredito eu, que a Romaria e a festa do bom Jesus, é fazer o mesmo papel de João, que não na beira do Rio Jordão, mas na beira do nosso Jordão, o Rio São Francisco, apontamos, aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, o bom Jesus dos navegantes. Mas, meus irmãos, depois que João Batista disse isso, os discípulos dele seguiram a Jesus, foram atrás de Jesus, e Jesus lhes faz uma pergunta, o que procurais? Eis a pergunta para todos nós, nestes dias de festa, povo de apropriar, o povo que vem apropriar, o que procurais? Celebrando o bom Jesus dos navegantes, o que procurais? durante estes dias de festa, acorrendo a estes diversos lugares, e principalmente domingo, o que procurais ao celebrar o bom Jesus? E os discípulos disseram, Senhor, onde moras? Quiseram fazer uma amizade, intimidade com o mestre, e Jesus lhes faz um convite, e acredito eu, que é o mesmo convite, que é o tema da festa do bom Jesus deste ano faz, vinde e vede. A vida cristã, é uma experiência de amizade com Jesus, e nós, só podemos fazer esta experiência, perto dele, próximos dele. Durante estes dias, além da animação cultural, que a festa do bom Jesus já é, que vocês façam destes dias, uma experiência de retiro. Vinde e vede, olhai para mim, e serei salvos. Vinde e vede, à beira do rio São Francisco, e olhai para mim. sou eu, quem vos ajudo, a vencer, as águas, da vida, principalmente as mais agitadas. E por isso, o convite da festa, nos chama para olhar o bom Jesus. De onde você estiver, olhe para a imagem, do bom Jesus dos navegantes, nesse momento. E com certeza, o nosso olhar, se parece com o dos discípulos. São João nos disse, que Deus nos amou, por primeiro, e poderíamos dizer, antes de nós olharmos, olharmos para ele, foi ele, quem olhou para nós. Ele olhou para a nossa humildade, como disse Nossa Senhora no Magnífico. O Salmo 26 diz, Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais, a vossa face. E a face de Deus, como disse o Papa Francisco, no ano da misericórdia, o rosto da misericórdia de Deus, do Pai, é o próprio Jesus, o bom Jesus dos navegantes. Ele primeiro nos olha, e nos convida a olhar para ele. Diz o Evangelho de João, que a Deus ninguém jamais viu, ninguém nunca viu Deus. No livro do Êxodo, quando Moisés, ia conversar com Deus, ele colocava, um pano nos olhos, uma venda nos olhos, porque não podia olhar para Deus, a ideia que se tinha que olhar para Deus, morria. Mas agora, no Novo Testamento, o Filho de Deus, que está no seio do Pai, nos deu a conhecer quem é Deus, e nos mostrou, a face de Deus. e também olhou para cada um de nós, pecadores. Domingo passado, nós escutamos o Evangelho de São Marcos, na qual, no chamado dos primeiros discípulos, São Marcos dizia, que Jesus viu os pescadores no Mar da Galiléia. com certeza, os que começaram esta festa, e os pescadores também de nossa região ribeirinha, e aqui eu também venho como ribeirinho, porque também moro, à beira do Rio São Francisco, em Paulo Afonso, e todos nós pescadores do Mar da Vida, somos enxergados por Jesus, olhados por Jesus, e Ele tem um convite para cada um de nós. Na multiplicação dos pães, os evangelistas dizem assim, Ele viu, e sentiu compaixão, porque eram como ovelhas que não tem pastor. O olhar de Jesus, é muito profundo. quando Ele chega numa cidade chamada Naim, Ele vê, Ele olha, para uma viúva, que vai sepultando o Filho Único. E o evangelista Lucas diz, Jesus olhou para ela, e disse, não chores. Também o evangelho de Lucas nos diz, que aquele homem, como nós, Zaqueu, pela sua estatura, e a estatura mais moral do que física, ele tem que se pendurar numa árvore, para olhar para Jesus, o evangelista diz, Jesus primeiro, viu Zaqueu, e disse, hoje Zaqueu, devo ficar na tua casa. No evangelho de João, quando os fariseus levam a mulher, que é pega em flagrante no adultério, diz o evangelista, que ele olha para a mulher, com misericórdia, e é por isso que ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. aquela mulher, aquela mulher, aquela mulher, com certeza, fora olhada por todos, com dois olhares, o primeiro, de desejo, a adúltera, não adúlterou sozinha, e no evangelho, não diz quem era o homem, que estava adúlterando com a mulher, os fariseus, eles defenderam o homem, acobertaram o homem, e condenaram a mulher. Uma das hipocrisias, dos tempos antigos, mais presente, nos tempos atuais, olhar o erro dos outros, e agir sem compaixão, e quando nós olhamos, com hipocrisia, e já condenamos, o erro não é corrigido, mas nós queremos, aniquilar o erro, com o pecador, Jesus não, ele nos olha, além dos nossos pecados, e se fôssemos fazer, todo um percurso, do olhar de Deus, viríamos que até na cruz, ele olha para o ladrão, que nós dizemos, ser o bom ladrão, mas não existe nenhum ladrão bom, ele olha para o ladrão e diz, ainda hoje estarás comigo, no paraíso, o olhar de Deus, portanto meus irmãos, é um olhar que chama, para fazer uma amizade com ele, é um olhar de compaixão, para quem sofre, é um olhar de misericórdia, para quem erra, e para quem peca, quem sabe, nos tempos de hoje, estamos carentes, de dois olhares, o primeiro, de olhar para Deus, nós vivemos, numa sociedade, que quer viver, sem Deus, e nestes dias, nós somos convidados, a olhar para Deus, que se manifesta, no bom Jesus, olhai para mim, eu te dou a salvação, como acabamos de escutar, no evangelho, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, portanto, o mundo sem Deus, o mundo sem Jesus, é um mundo, que anda cego, e não sabe, para onde vai, um filósofo, certa vez, disse, que quando o ser humano, esquece-se de Deus, ele também esquece, de ser humano, Jesus, é o humano, mais humano, que nos ajuda, a olhar para Deus, e para os irmãos, também, como eu disse, somos carentes, de outro olhar, de olhar para o próximo, e aqui, me permitam, citar, duas maneiras, de olhar bem, para o próximo, a semelhança, de Jesus, primeiro, olhar com sensibilidade, porque nos tempos, de hoje, existe, a cegueira, da indiferença, de que a dor, do outro, não me incomoda, de que o sofrimento, do outro, não faz parte, de mim, Jesus, como acabei, de citar, nos evangelhos, olhava longe, a dor, estremecia, por dentro, outro olhar, que o mundo, de hoje, não quer, abrir mais os olhos, é para o erro, do irmão, hoje, o que dá audiência, fofoca, de pobre, a de rico, a de pobre, na rua, não é? E a de rico, nas mídias sociais, e a gente vive, de falar mal, dos outros, de apontar o erro, e até, de condenar, já, os outros, Jesus, nos ensina, que ele olha, para o outro, muito além, do pecado, que a pessoa, cometeu, porque o seu olhar, é um olhar, de justiça, e misericórdia, por isso, meus irmãos, ao fazermos, durante esses dias, esta experiência, de vir e ver, de olhar, para Jesus, peçamos, que ele toque, o profundo, do nosso coração, para que, não, a face dele, mas a nossa face, nunca se desvide, Jesus, nunca coloque, outra coisa, como, primordial, principal, na vida, a não ser Deus, mas também, que o nosso olhar, possa atingir, as necessidades, dos irmãos, e nunca, ser um olhar, de condenação, mas sempre, de misericórdia, e aí, nós já, viveremos, o tempo, da salvação, e como, citei o evangelho, de João, quer conhecer Deus, olha para Jesus, e, eu imagino, que estes dias de festa, representa, na verdade, toda a caminhada, de cada um, de nós, durante este ano, é favorável, que façamos, a festa do bom Jesus, no primeiro mês do ano, porque a nossa vida, é como este rio, às vezes, calmo, às vezes, na tempestade, às vezes, com perigo, às vezes, faltando, ou sobrando peixe, mas, nós, temos que ter uma certeza, certeza, não estamos sozinhos, porque, há alguém, que olha, sempre, por nós, o bom Jesus, como diz o salmo, ele, não cochila, mas, sempre, vigia, sempre, olha, por nós, e, nos ama, e, como, aquele canto, abarca, senhor, tu me olhaste, nos olhos, ele, olha, nos nossos olhos, e, nos diz, eu sou, a tua proteção, por isso, acabamos, de cantar, no salmo, mesmo, que eu passe, pelos vales, tenebrosos, nenhum mal, eu temerei, estás comigo, e, por isso, na caminhada, da vida, nós, temos, um companheiro, firme, que segura, o nosso barco, que, às vezes, também, nos manda, largar, o nosso barco, mas, que anda, conosco, e, nos aponta, a direção, e, quem é, a direção, da vida, ele mesmo, eu sou, o alfa, e o ômega, o princípio, e o fim, então, com os olhos, fixos, em Jesus, caminhemos, nas águas, da vida, na certeza, de que, não estamos, sozinhos, e, quando alguém, te condenar, quando alguém, te abandonar, saiba, que, uma pessoa, não nos condena, nem, abandona, Jesus, e, por fim, mas, ele, nos convida, também, como, eu, olho, para as, tuas, necessidades, como, eu, olho, com misericórdia, para ti, olha, para mim, e, olha, para teu irmão, e, segue a vida, até o dia, em que, nos encontrarmos, contemplando, não mais, uma imagem, que simboliza, Jesus, mas, o encontrarmos, face a face, no céu, quando, terminar, a nossa, caminhada, pelo rio da vida, e, nos encontrarmos, com aquele, que é a plenitude, de tudo, ele, Jesus, nosso senhor, que seja, o rei, desta comunidade, o verdadeiro, rei, e a verdadeira, segurança, de quem, trabalha, no rio, e, que seja, a nossa, fortaleza, nas dificuldades, da vida, amém. Aleluia, Aleluia, vamos aclamar, o Evangelho, Aleluia, 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 vamos aclamar, o Evangelho, Aleluia,